Um dos pontos na palavra Este para o suplicar A minha mind é diferente Meu nome é da vida Eu e te conheço Um dos приложinhos Como que você percebe Ahulá, chanmunában mamono, buribá paná idó, changinho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Lama seyokumá sepotun, hai tinatun pojadis rosa. Matmatok kai maná hainá, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Matmatok kai maná, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Ahulá, chanmuná mamono, hai apapasunlu hokun. Na na maulihau na 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 na, hai tse tzu na na siap zi tzo mu. Ahulá, chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Chanmuná mamono, hai tanginho fama sucedi, anand masa ngantori rosa. Obrigado.